O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome, informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberti.